A CIDADE NO BRASIL 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 Paulo Vinícius Coruja, conhecido mais como Coruja Tenho 32 anos, só amante do esporte mesmo e organizador de provas Aqui é Vinícius Marques, proprietário e organizador do motocross Juruá, o Michi Juru Música E aí surgiu essa ideia de a gente fazer o motocross da Mangerie Que é na capital nacional da Mangerie, né? Porque nenhum de nós, nós não estamos visando lucro, entendeu? Nós estamos fazendo um negócio, uma festa pra curtição, pra galera vim aproveitar Então eu achei uma parceria muito boa Porque o Coruja entende bastante do motocross, tem amizade com o pessoal do motocross O Vinícius também E eu já sou um pouco afastado, mas o meu trabalho é estrutura Então nós fizemos essa parceria pra que seja um grande evento Nós vamos trabalhar aqui com a UTI móvel Vai ter duas ambulâncias, tá? Onde toda a pista tem acesso pra ambulância E vai ter médico, nós vamos ter enfermeiro Vamos ter maca, vamos ter todo o equipamento de segurança Tanto pros participantes do motocross, quanto pro público Na entrega da premiação vai ter o desfile de Nangerie Graças a Coruja, o empenho de Coruja, eu e o apoio da minha mãe, que é da marca Luz Luz E a gente tá aí organizando Onde a gente tá aí? E a gente tá aí, gente! E a gente tá aí, gente! E aí, gente! Isso aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! Foi um evento sensacional. Eu até comentei com o pessoal um evento de nível de campeonato brasileiro, com a presença de grandes nomes do campeonato brasileiro. E foi um nível sensacional, uma pista muito boa, organização incrível, presença de grandes pilotos, grandes pegas na pista, uma estrutura sensacional. Está de parabéns realmente a cidade de Juruaya, o Coruja, o Vinícius, o Thiago, que estão na realização desse evento. Eu gostaria que esse evento acontecesse mais anos e que eu pudesse voltar. O evento é fantástico. Eu comecei a andar de moto, eu tinha 6 para 7 anos, meu pai me ensinou a andar de moto e desde moleque fui apaixonado por esporte radical, bicicleta, motocross e tudo mais. E já nunca gostei de futebol, nada que é por ficar muito parado, por ser imperativo demais. E desde criança eu gosto, comecei a fazer trilha, trilha, trilha e aí conheci o Ivan, o Coruja, os meninos do motocross, eles começaram a andar com motocross e surgiu a paixão com 12, 13 anos e comecei a andar. É lindo, gente, esse esporte é lindo, menos ver o filho da gente. Não é brinquedo saber que o filho da gente está ali, não está correndo, não está pulando, ele está voando. Mas eu sei que ele está feliz, eu sei que ele está seguro, aí eu participo dessa alegria com ele. É uma alegria, não tem nem palavras para descrever, incentivar esse esporte. Esse esporte não tão conhecido na região, mas que deve a partir de agora ficar conhecido. É uma imensa alegria mesmo estar à frente, estar junto, estar patrocinando, ver meu filho, o Coruja, tão feliz realizando esse motocross. Primeiro promover a prática esportiva, isso é importantíssimo. A divulgação do esporte na região foi fantástica. Vários pilotos aqui da região estiveram presentes, várias pessoas tiveram o primeiro contato com o esporte. E o outro lado que eu falo que é fundamental também é o lado econômico. O município ganha com isso. Os hotéis ficaram lotados, os restaurantes venderam muito mais, as padarias venderam muito mais, o turismo gerou muito maior. Ontem mesmo vários pilotos, várias famílias estiveram presentes e saíram durante o dia para fazer compra nas empresas daqui. Enfim, é uma injeção de dinheiro na economia do município que é muito importante. E a divulgação do turismo. Eu, particularmente, infelizmente eu cheguei um pouco tarde, acabei tendo problema na estrada, mas eu vou voltar com a minha esposa aqui na cidade porque eu quero fazer compras com ela aqui. Achei os produtos maravilhosos, a qualidade incrível, um preço fantástico. Então é um investimento no turismo, é um investimento econômico, é um investimento no esporte, é um investimento no lazer que as famílias estavam presentes hoje vivendo um final de semana de forma fantástica. Então isso é muito importante. As pessoas deveriam acreditar mais em eventos desse porte. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau.